Na noite, as câmeras de monitoramento da Polícia Militar ajudaram a prender um pichador que atuava no centro de Florianópolis, um imbecil, né? O preso já tinha antecedentes por posse de droga e por dirigir embriagado. Ainda foi sujando a cidade esse tolo. Vamos lá, vamos ver. Passava das duas horas da manhã, quando uma das câmeras de monitoramento da Polícia Militar flagrou a ação do pichador que já era procurado há meses por causa das ações cometidas no centro histórico de Florianópolis. Ricardo Rodrigues Marques, de 38 anos de idade, natural de São Paulo, foi surpreendido pelas guarnições da PM antes mesmo de tentar fugir. Desta vez, o alvo dele foi uma das paredes laterais de um estacionamento público situado na rua Francisco Tolentino, também no centro. Do local da abordagem, o pichador foi trazido aqui para a 5ª Delegacia de Polícia do bairro da Trindade, onde funciona também a central de plantão policial durante as noites e madrugadas. Ele estava de posse de um spray aerosol que foi apreendido pela polícia, que tenta agora descobrir se ele costuma agir sozinho ou na companhia de mais alguém. Ricardo é apontado pela polícia como sendo o responsável de pichar uma das alas do mercado público municipal na mesma semana em que o prédio foi reinaugurado, em agosto deste ano. A pichação, de acordo com a polícia, é crime e no Brasil também é caracterizada como vandalismo, conforme previsto no artigo 65 da Lei de Crimes Ambientais. A pena varia de três meses a um ano de prisão, além do pagamento de uma multa. Obrigado. 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 Obrigado.